O Rio Araguaia Foram os primeiros a testemunhar Ô Araguaia, chegamos, bebê Que coisa mais maravilhosa Porra, coisa linda Qual o nome dessa cidade aqui? São Félix do Araguaia São Félix do Araguaia Alá, ô, bebê Chegamos É tempo de pescar É tempo de pescar Daquele Rio Araguaia Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa Né, Brasil? Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa Amigo, o peixe está esperando É tempo de pescar As Piraíbas gigantes esperam Hoje você vai dar um beijinho numa Piraíba Maravilha, vamos, vamos Bora A hora agora Paulinho Vai buscar o peixe para o jantar É bonito, né? É bonito Coisa linda Araguaia Tempo de pescar Chama Bora, bora É tempo de pescar Vamos em busca do peixe agora Ao vivo Direto do Araguaia Vai, bora Vai, bora Vai, bora Tão de areia Estamos aqui no meio do rio Araguaia Na emenda do rio Araguaia com o rio das mortes O Brasil Quem mora naquela casa? Amigo, quem é eu não sei Eu sei que ele foi contemplado Com tomado visita premiada Encosta lá pirangueta Você acha que a gente vai lá na casa dele? Mostra a maravilhosa do mundo É do seu padrão, do jeito que você gosta Eu gosto disso aí Encosta lá meu amigo Encosta lá Quadro visita premiada Um carijó, vamos tentar botar um carijózinho Da panela amarela Boa tarde pessoal Quadro visita premiada Tem um cafezinho pra nós tomar aí Ei Gustavo Vamos lá, vamos lá Nunca chegamos até aqui Primeira vez, vamos lá Tudo bem Meu Deus Gustavo Lindo do rio Araguaia Vim visitar vocês Será que vocês vão lá no Goiás visitar a gente? Uai, que cidade de Goiás? É lá no Goiânia E aí campeão Beleza Eu sou louro ou não? Rapaz, tu é Ei Seu fanático é você Meu irmão nosso Que prazer E aí? Bom, como é que tá? Tudo de bom? Beleza E aí? Seu fanático ali você Está bom Obrigado Tem um cafezinho aí campeão Quatro visitas premiadas Olha o carijó Olha o carijó da canela amarela Isso é que é vida Oh, maravilha Ei, ei É disso que eu tô falando meu amigo Olha o campeão aqui O maior pescador do rio Araguaia É este cidadão Geraldo Pinheiro Olha o cachorrinho ali ó Olha o cachorrinho ali ó Parece que a churrasqueira tá acesa, Gustavo Tá fazendo churrasco Olha a catarolinha ali Vai pra catarolinha ali Não é possível Titiu, titiu, titiu Para um café aqui Aí ó Quatro visitas premiadas Olha as carijó Olha os carijózinhos aqui Olha o pôr do sol, amigo Isso aqui que eu chamo de felicidade Chamo de alegria As pessoas são felizes Com o que tem, com o que ama E é isso aí Seja feliz você também Com o que você ama Queria ouvir uma música dele, pessoalmente Qual você quer ouvir, amor? A música mais antiga que tu tem Eu esqueço o nome dela A primeira música que tu gravou Inventor dos Amores Refém Rosa dos Vestos e Vinhos Isso Por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a badalação Faço serenata A voz de violão Lá dessa cidade Pra morar no canto Faço penitência Troco até de sangue Quadro visita premiada É E aqui A gente vai ficar aqui pelo menos Uma semana É, do jeito não Questão de carijó da canela Mas lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Essa é a fama, amor Viu? Aí Coisa boa O café já tá quase no jeito ali Entendeu? Agora eu já tomo café Cara, se tu souber o tanque eu sou tua foda Eu não acredito As músicas que eu tenho A maioria das músicas que eu tenho aqui é só sua Olha Boteco Gustavo Lima eu sou fanática É o boteco do Gustavo Lima Inclusive vai ter em Boston, né Brasil? É isso aí Dia 15 de agosto É 15 ou 16? 16 Porque você não faz um show pra nós aqui assim Quando vocês vêm assim com a turismo Então você não faz um show aí pra nós na praia aí? Eu vou esquematizar pra nós fazer um show aqui Direto do Araguaia Não tem nada, né Brasil? É isso aí Não vai promover o show pra gente Pronto, já comigo Pra natureza Prepara no celular ali pra fazer uma fotografia Olha aí mano Essa vem aqui a... a peito de moça Essa daqui é um apelido muito... é engraçado Essa daqui se chama bunda de velho que o povo fala Bunda de velho, brava? Ela não arde, ela queima Sério? Ah não, mas aí... Ela não arde Opa! Cuidado Aqui ó, aqui é a hortinha do variante Sabe ele que eu gosto mesmo Que eu gosto, Brasil Que eu amo É isso aqui ó Capim de cheiro Esse aqui, o chá desse aqui não existe É o melhor do mundo Olha o cheiro Erva sedeira Não, esse aqui se chama capim de cheiro Olha o cheiro Capim de cheiro, gente Gustavo Lima falando que ama capim de cheiro Gente, olha pra esse homem, gente, na roça Estamos ao vivo aqui Ao vivo, Brasil Agueroba ali, Brasil O cafezinho ficou pronto Direto do Rio Araguaia Quadrovisita premiada Do Rio Araguaia Foram primeiros a testemunhar Já tomou café com cachaça? Eu já É a melhor coisa do mundo É o melhor ribi Eu só não peço com você Porque, infelizmente, você não é um peixe Deixa eu te falar aqui Você tá acostumado a pegar muito Qual o maior peixe que você já pegou aqui dentro desse rio? O pirarara Com as filhas? Uns 20, 30 aqueles Hum... Dá trabalho pra tirar, né? Hum... Se dá trabalho, meu irmão O peixe que mais briga na linha Se tu tiver com a linha fina Ele tora ela Ele não te deixa com as... Só com um troco de linha na mão A gente voltou uma hora É isso aí, né? Brasil É Falou a verdade Se Deus me desse e eu queria Um cavalo bom de gado Três fazendas dentro da ilha E um rapaz bonito Pra me cheirar todo dia Ah, moleque Esse é o quadrisita premiada Direto aqui do Rio Araguaia Casal abençoado por Deus O riacho quando seca, minha multidão O riacho quando seca Deixa eu lavar no porão A menina nova condomínia Faz um muraco no chão Gustavo Lima Dá força que vem de dentro da boca Seu camarão Fala pra mim, fião Fala comigo, bebê Chega ao fim aqui Mais um quadro visita premiada Hoje Nós íamos visitar aqui No Rio Araguaia Opa, opa Segura, segura Olha aí Oi, moçada Gustavo Lima não indo embora Acabando de entrar na lancha Um abraço Pra vocês verem O santo que o carro Tchau 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 Tchau